Olá, bom dia! Nesse vídeo vamos falar de três formas de convidar alguém para ter relações e ser discreto. Existem algumas frases, alguns convites que são bem comprometedores nesse momento, mas também corregam consigo uma certa descrição, né? Para você não ser inconveniente ou ser muito direto. E tem algumas que são clássicas, que se você recebeu esse convite, dependendo do tom que ele foi lhe falado, tem ali uma pontinha de segundas intenções. O clássico de todos, vem ver um filme aqui em casa. É quase fato que quando um casal vai assistir um filme, geralmente vai ter relações, principalmente se esse casal é recém-formado, está ali no auge do empolgamento. Nesse caso, o filme fica em segundo plano. E para os espertinhos, essa é uma tática infalível para conseguir o que quer. E além de tudo, te mantém um cara discreto e respeitoso. Neste cenário, você conseguiu fazer um convite para ter relações sem ser indiscreto e direto ao ponto. Vale ressaltar que uma vez que a parceria aceita esse convite, ela não está totalmente desavisada, né? Aí no caso, o Ju está fome com a vontade de comer. Um outro pedido aí que é bem comum de acontecer e que também tem uma pegada de segundas intenções, é quando ele acontece mais tarde da noite e você recebe o convite, vamos dar uma volta de carro. Geralmente, essa volta vai ser estendida para outras movimentações, aquelas mais turbulentas, se é que você me entende. Um convite aparentemente inocente, mas essa prática é bem comum entre os homens, convidar a parceria para uma volta de carro com segundas intenções. Muitos dos homens fazem esse convite com essas intenções? Sim, mas também muitas mulheres aceitam o convite conscientemente, sabendo que esse convite pode se estender um pouquinho mais. E uma outra bem comum, típica, é vamos sair para jantar, depois ver no que dá. É o convite mais bem colocado, sem nenhuma suspeita de que o convite vai ser estendido, é um convite romântico, é um convite de cavaleiro. Só que a entrega da real intenção desse convite foi quando acrescentou, depois ver no que dá. E já diz para o convidado que depois pode rolar alguma coisa a mais depois do jantar. Também nesse caso, a pessoa convidada não está indo desapercebida. Só para ressaltar, todos esses convites podem surgir sem segundas intenções naturalmente. Mas eu só acrescento que eles são muito usados para fazer aquele pedido, para ter relações de uma forma de ser, uma forma segura de fazer o pedido, não ser mal visto e ainda conseguir o que quer. E aí, você gostou do vídeo? Concorda que essas frases, esses pedidos são utilizados quando o homem, na verdade, tem umas segundas intenções, mas quer ser discreto? Se você gostou, foi útil, foi curioso o vídeo, deixa um curtir. O curtir é muito importante para o canal crescer. E eu fico muito grata se você puder colaborar com o canal. Eu te encontro logo mais em um outro vídeo e até a próxima! E até a próxima!